ai que tédio, a gente não tem nada para fazer mãe, não tem nada para fazer, ai tá tão enjoado aqui né, não tem nada para fazer mesmo, vocês não tem nenhuma ideia não, não, e você não tem, ah vamos brincar no jardim, tá, vamos pega Lina, pega lá Lina a bolha, cadê a bolha, cadê a bolha, o que que a gente usa aqui vamos olhar o que que é isso eu não sei uma lâmpada deixa eu esfregar, deixa eu esfregar nossa é a lâmpada do ladinho será que vai dar certo isso mesmo hein, é claro, se a gente esfregar aqui, vai sair um gênio, quem disse que é do ladinho claro que é, olha aqui, e a gente pode fazer três desejos, vamos tentar? eu, eu queria esfregar e o que que a gente queria hein, a gente pode desejar, hum, a gente estava tão entediada é, a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer é já sei, a gente pode desejar ir para um parque brincar sim, vamos falar, vamos falar vamos falar eu desejo ir para um parque brincar o que que a gente vai fazer agora? o que que a gente vai fazer? o que que a gente vai fazer? ué, vamos brincar vamos aproveitar não mostrar a lâmpada, a gente desejou e aconteceu a gente veio parar no parque vamos aproveitar? vamos lá, vamos, estamos esperando o que? vamos lá vamos lá vamos lá vamos nesse brinquedo aqui? uhum uhum vamos lá 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 A gente está aproveitando muito o dia a dia hoje, né? Eu vou ganhar. Não, eu vou ganhar. Não, Bel. Eu vou ganhar, Bel. Então vamos ver. Vamos ver? Vamos, vamos. Eu estou com uma fuma. Ai, eu estou com uma sede. Ai, eu estou com muita fome. Eu estou com muita fome que meu estômago está fazendo até barulho. Eu também. Vamos comprar alguma coisa. Mas eu não tenho dinheiro. A gente não tem dinheiro. Eu também não. Eu desejava tanto uns churros agora. Ai, eu desejava tanto uma bebida bem geladinha. É um dia, dia, dia. Coloca uma pipoca. Um churros. Uma bebida bem geladinha. Uma pipoca. Mãe, come. Mas para aí. Não. Como isso veio parar aqui? Mãe. A gente desejou. Mãe, você estava segurando a lâmpada. Ai, quem mandou você pedir isso? Você também. Bulosas. Agora a gente gastou um pedido com bebida, churros e pipoca. Não acredito. A gente podia ter pedido qualquer coisa. Uma montanha de chocolate. E a gente gastou com churros, uma bebida e uma pipoca. Tô bem triste. Mãe, mãe. Que réu. Mina. Tô cansada. Eu também. Acho que é muito legal. Olha, a gente já brincou muito, né? Mas ainda falta um pedido. Verdade. Eu tinha esquecido até. Vamos fazer o último esse dia? Vamos. O que pode ser? Tem que ser uma coisa muito legal. Vamos pensar. Pensando. E aí? Vamos pedir para a gente ir para o melhor lugar do mundo. A gente pediu para ir para o melhor lugar do mundo. A gente voltou para a nossa casa. Isso foi para a nossa casa. Isso quer dizer que a nossa casa é o melhor lugar do mundo. É. E é verdade, né? Eu tô bem gostando de estar de volta à nossa casa. Foi muito legal. Foi muito divertido. Mas o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Será que tem mais algum pedido? Não. Quem mandou você gastar aquele pedindo comida? E você com pipoca? Não. E você e ela com pipoca eu pedi uma bebida. E você foi pedir aquele churro. Bebida foi a coisa mais desnecessária. Agora acabou. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijinho doce. Beijinho doce. Beijinho doce.